Logo na sede, redes sociais, Amaral Júnior, no Lança Notícia, passando aqui às 11 horas e 23 minutos, deparei com essa placa aqui, olha só, a Secretaria de Meio Ambiente na cidade de Codó, colocando as placas Projeto Codó Cidade Limpa, proibido jogar listo e entulho neste local. A Prefeitura está fazendo um trabalho de recolhimento aí de entulhos nas praças, mas não para por aí. Parece que quanto mais a propaganda é feita, quanto mais a Prefeitura tem trabalhado, as pessoas não têm obedecido aí as regras. Eu falo com? Emanuele. Emanuele, você faz parte da Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com o Celso e o Ribamar, né? Como é que você está nesse momento aqui, colocando essa placa aqui de advertência, e não só aqui, mas em outras praças também? Sim, a nossa intenção hoje é sensibilizar a população para que diminua ou pare totalmente de jogar lixo em locais públicos, nas vias públicas, pois a Prefeitura está fazendo um trabalho muito efetivo de limpeza, de recolhimento de entulhos e de lixo em geral. Sabemos que a coleta de lixo acontece regularmente na cidade, mas a população tem insistido em jogar em campos, em esquinas, em praças. Então a gente vem colocar a placa e pedir a colaboração, a cooperação de todas as pessoas que evitem isso, evitem esse ato, que deixem a cidade suja, enchem nossas caixas de ratas e baratas. E aí a gente está pedindo mesmo, implorando até, que isso não aconteça mais. Obedeçam, até porque nós temos uma lei que nos ampara, e essa lei, ela vai ser cumprida no município de rodó, as pessoas serão convidadas a retirar o seu lixo. Caso não façam, serão multadas. Nós estamos colocando a placa, na nossa placa tem um número para contato de denúncia, e a gente pede para a população, faça a flagrante e envie para esse número, porque vai acontecer a chamada na Secretaria para que sejam convocados a retirar o lixo que jogou. Você falou agora que tinha colocado uma placa de advertência em uma praça, mas chegou lá, também tinha entulho, e vocês voltaram lá, estão fazendo o trabalho de informação e dando a advertência também. Sim, no início do mês de maio, foi colocado uma mesma placa que essa na rua César Brandão. Foi colocado às 9h40 da manhã. Às 14h30 tinha lixo na frente e atrás da placa. Com dois dias, a placa foi derrubada. Quebraram o cano da placa e deixaram jogada no chão. Então é uma falta de consciência muito grande uma coisa dessas. Então, vamos adequar o povo, né César? Isso. Vamos adequar o povo, porque volte a usar a praça, né? Exatamente, é o que a Secretaria de Meio Verde está tentando fazer. Cada lugar que está formando lições, ela está colocando uma placa de pedido para a pessoa não jogar e mostrando o número da lei, para cada pessoa que precisar seja punido. Vamos, a gente vê também que o trabalho está sendo feito e praça é lugar onde você vem com a família, de você chegar no lazer e não de colocar lixo. Pois é, é o seguinte, se houver recidência do momento da recalocação de lixo, normalmente, de acordo com a lei, vai ser obrigado a ser punido, entendeu? Baseado na lei. Prefeitura Municipal de Codó, projeto Codó Cidade Limpa, para me jogar lixo nas praças, em qualquer lugar público. Por isso aí, você pode ser penalizado. Obrigado a todos aí pela entrevista. Amaral Júnior, Bologa da Sede, Rede Social.